o vai ficar querem vai se ferrar aqui vem pra mim vem cá vem melhor velho é de cabelo sabia? Fala galera do nosso canal eu sou o Rocinho e eu sou o Juninho e galera antes de começar esse vídeo sensacional mais um conteúdo exclusivo e top pra vocês novo vai deixando muito like e se inscrevendo no canal a gente precisa que você se inscreva pra gente bater 3 milhões de inscritos e o cachorro parar de latir que cachorro gay? eu não tenho cachorro não se inscreve agora pra se tornar o Vosso Ganger o Vosso Ganger é o time do Vosso Canal a gente posta 2 vídeos por dia aqui no canal 1 às 10 horas da manhã, outro às 18 horas então mano se inscreve é muito importante pra você acompanhar esses 2 vídeos muito top todo dia que isso nenê? chama água bom já deu like, já se inscreveu, já comentou qual a próxima cor que você vai querer porque tem cor aí hein, já vamos começar o vídeo isso aqui pra quem não sabe é spray de tinta beleza inclusive sai com água né sai com água sai com água nossa ele pediu água você quer água? você quer água? é água olha a água olha a água olha a água eu vou te pintar uma hora você sabe tá porra tem que pedir água não dá vai 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 ficar feia hein vai se ferrar vai ficar feia hein vai se ferrar foi isso? eu sou fuleiro sou fuleiro com a minha mão mostra mostra também tem um moleque olha meu dedinho que legal vem cá vem cá vem cá que melhor ó você não tem que fazer meu respeito essa banda tem que fazer não tem que fazer de cabelo 나오 risco tem que fazer pega um cabelo um pouquinho só um olho não não E esse é a nossa trave vermelha, mano Que linda, véi Pode deixar o like e se inscrever que tá sensacional Acompanha aí pertinho, vai lá Que fera Vai galera, agora vamos começar o desafio de futebol Tentando tirar a tinta da trave, acertar o travessão primeiro Travessão primeiro, arranca a tinta Vamos ver se o Júlio pode ir arrancar a tinta Vamos lá 1, 2, 1, go Merece like da mitagem Se não for pra mitar, eu nem jogo Aquela famosa jogada, essa tirotinta É Moleque, realmente você fez de uma boa Ô Arthur, gostei da piada, você tá melhorando Quem que você tá com sangue na cara? É, no visual que vocês gostaram Sai, vai, segundo Vai lá galera, segundo 3, 2, 1, e... Uh... A tinta tá dando sorte com o papaiê, vai, 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 vai Terceira e última Apenas um acerto Vai lá, Rocine Agora, depois a gente vai mudar o desafio da trave E pra finalizar, vamos dar um chutinho no Arthur Vamos lá, tira a tinta da trave, eu sou experiente Mostra, mostra aqui, tá aí na tinta Tá lá, tá lá Mas eu acho que eu saio tinta, velho O Júlio nem tirou um monte Mano, o meu não fez nada na trave O Júlio tirou um monte e o meu não fez nada Mas vou dar um mais forte então Segunda Ah não Tira a terceira agora Pra finalizar Com chave de ouro Partiu pra bola Partiu aqui na trave Ele foi Bateu pra fora e errei Arthur, tá com você meu amigo Tire o máximo de tinta que você conseguir nessa trave Errou Terceiro chute do Arthur Arrancou a tinta ou não Errou também Vamos lá, agora na trave Tentar tirar a tinta da trave Segunda aqui Errou Agora lá Vai lá galera Vamos tirar a tinta da trave E não tirei Trave é muito difícil, velho Quero ver alguém tirar a tinta da trave Vai Passou perto Passou perto de novo Só que é muito difícil acertar essa trave E quase Acertou a trave de dentro Agora só sobrou o Arthur Tomara que o Arthur acerte Falado, isso aqui é bonitinho, pimenteira Vai Ó É isso Com o meu garoto Vai lá ver se tirou a tinta Mostra pro câmera Moleque Tirou muita tinta Mano Eu sou muito bom O chute foi forte Foi forte demais Olha a trave de dentro Último chute do Arthur Acertou Agora ele errou Ui A S eu vi pegando na trave Ali Eu te raspou Tira do tinta da trave Ele vai fazer essa piada Toda hora Agora vamos fazer o último O último tem que ser Cinco chutinhos pra vocês Cinco chutinhos pra mim No Arthur Vamos ver se a trave de fogo De sangue dá certo Vamos ver se tá dando sorte Vai lá O primeiro Por enquanto sorte para o Arthur Vai lá Rossini Vai lá Rossini E Pegou Agarrou Não só pegou Como agarrou Será que o Noir não vai fazer gol? Não sei Vamos lá galera Será que eu não vou fazer gol? Duvido Toma o gol Que cacilda mano Depois daquele treinamento Do Noir lá O Arthur tá pegando muito E essa trave de sangue Ele não tá dando sorte Pra fazer gol não Olha lá Rossini Olha só Não tá dando pra fazer gol Vou encher o pé agora Dá aí essa bola Você vai ver só Vai lá galera 3 2 1 Agora é gol Meu Deus Mereço água Mereço água Cadê água? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cruza Vai 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 Cruza pra mim Cruza 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 Agora vai! Fiz só um gol no rebote, mas agora vou encher o canudo. Ó! Depois! Cacilda, encacildada. Vai lá, Rossini. Eu não peguei. Vai, 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 vai! Agora é dois! Era só fazer isso aí, ó, pra torcida. Ai, 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 meu último chute agora. Vamos lá, galera. Último chute agora. Solta a musiquinha aí que agora entra. Tá lá, hein? Toma, frangueiro. E agora, eu vou falar o seu direito. Faz o gol. Faz o gol! No! Olha lá! No! Meu Deus! Você pegou isso? Inacreditável! Pode deixar aí nos comentários. É o chute mais longo que você já viu na minha vida. Meu Deus do céu! Bom, galera, esse foi o vídeo da tinta da trave. Trave de sangue, trave vermelha. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual é a próxima que você quer. Pode ser de ouro? Dourada? Pode ser de ouro. Pode ser preta de New York City Black. Colorida! Colorida! Nossa! Colorida vai ficar sensacional, mano. Trave, pode repassar sabe o que, né? Trave um dia que vai ser muito gostoso? Lente começado. Beleza? Não é nóis, galera. Tamo junto. Deixa muito like, se inscreve no canal. Amo vocês. Aqui é Vosso Gang. Ai! Aê, garoto! Pera aí que tá gravando, hein? Manda um salve aqui, ó, Francisco. Vai, para de molhar, tá bom? Vamos jogar bem rápido. Para, Junior. Já tô tendo nenhum. Deixa eu estrelhar. mean, vamos jogarросaosm remove. Eu quero dar tempo pra, hugo direto. Viça gente. E aí? Armin? Tchau, tchau.